Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui me fala sou o amigo Guilherme Osa, hoje eu trago para vocês mais um vídeo do Game Epic Mi K2 Essa versão para Nintendo Wii U, em minha opinião a melhor versão, porque é o console mais bonito e o melhor console da geração Se bem que é o único da nova geração né, mas enfim Bom, estávamos aqui com o Oswald, tentando fugir aqui do castelo e agora nós vamos utilizar os fogos de artifício para desbloquear a entrada para o trem Vamos puxar aqui com o A, Oswald, vou puxar aqui os fogos e você acenderá, beleza? Polô, Zaglã, toda na paz, passar Pronto, aperta o B ali e manda Nossa, uma explosão Pronto, agora o caminho está livre Trem Ó, chegou o trem, agora podemos escapar Fodeu Bom, pelo menos escapamos né Que legal essa cena de arte ali velho O Mickey e o Oswald Dois dos mais importantes personagens da história Agora chegando a estação Ó o doutor maluco lá cantando ainda E aí doutor Mickey, você não me confia em mim assim Ah, a F vai começar a cantar de novo, vai te cantar velho Ele está falando ali que você não confia em mim, Mickey Mas eu fui uma pessoa ruim, mas faz muito tempo E aí, meu doutor não é mais realmente maluco Ih, ele não fala nada quando não canta Lixo Sério mesmo? Ele falou que eles vão para outras terras para ajudar outras pessoas E falou ali que os Bullerocks estão de volta e que vão destruir a Wasteland Eu ainda não confio nele Eu acho que nossa primeira prioridade, né É conseguir fazer com que os projetores continuem funcionando Beleza Ele saberá o que fazer Buscaremos Vocês vão na frente Eu vou até a Wasteland para ver se o projetor está funcionando Tome cuidado Eu sei que o Mad Doctor está tramando alguma coisa Ui Boa sorte, coelhinho Ai, gostei Bichá Oswald Oswald, você realmente acredita que o Mad Doctor é bom agora? Eu espero que sim, Mickey Eu realmente espero Então ele não confia totalmente, viu Ele já está com o pé atrás Está com o pé atrás Caraca, eu não sabia que essa rua estaria tão quebrada Bom, tem ficado pior desde o último Último terremoto Choque Aftershock, né Choque depois de choque Tudo destruindo as casas e a cidade E eu vou precisar fazer todos os reparos, né E nós vamos ter que ir ver os esgotos para fazer os reparos Beleza Bom, vamos usar minha tinta, então Para pintar a cidade E para devolver a vida Que é uma prostituição E aí, meu brother, tudo beleza, cara? Buenos dias Ai, caraca Uh, achei que ia cair Vamos reestruturar aqui essa ponte Reestruturar todo o chão E vamos deixar tudo lindo e maravilhoso Se bem que eu também não sou Jesus, né Vamos descer o cano Vem, Oswald Sim, podemos entrar, cara Entrar Cheio de loot Jogo ruim Digo, jogo bom É, ótimo Eu gostei muito desse game Beleza, né Então estamos dentro de um setor de engrenagens E tem um bicho ali Hum, ele gospe Tinner e ainda me ataca E eu não sei se eu posso enfrentar ele, cara Ele parece bem rápido Seu bicho Não sei se consigo matar ele com o Tinner mesmo Hum, não consigo Aposto que o Oswald consegue se tentar, né Mas ele é vagabundo e burro Que bicho Vamos pegar todos os tickets Que tem por aqui Vamos subir as plataformas Primeiro pintaremos Depois subiremos Vou te estuprer Hum, deve ter algum segredo por aqui, velho Com relação ao Oswald Ah tá, aqui em cima Que burro Tem um baú Vamos pegar aqui o rolo de seda Maligna Eu espero que essa porta abra Não abre de porta Não abre de porta Tinner Não funciona também E tá tudo muito longe, cara Hum, vamos pensar um pouco Esse bicho tá me atrapalhando E seria bom se eu desse um fim na vida desse miserável, né Morreu Sim, querida Eu sei que eu posso pegar e voar com o Oswald Mas eu acho que até lá no fundo a gente não chega Minha opinião, né Ah tá Aqui tem correntes de ar Beleza Vem, Oswald Pula Vamos Vamos voar Como flechas feitas de luz Sou uma estrela Um poder que nunca vai se acabar Eu consigo voar Tem um campo de força ali, velho O Gremlin preso, cara Temos que salvá-lo Vamos Pronto, salvamos Purple Gremlin Obrigado por me libertar Eu estava tentando descobrir Por que que essas gaiolas estavam nos impedindo de teleportar Eu acabei entrando nessa gaiola e fiquei preso Mas de qualquer forma Bem-vindo ao esgoto da Main Street Quando o Main Street se separou Esse foi o primeiro ar que tivemos Ele falou que vai me ajudar me dando um balão, né Muito bom, mano Ele falou que vai ser de graça dessa vez Que eu ajudei ele Mas na próxima ele vai me cobrar Vagabundo sem vergonha Bolança, brigadão, mano Porque está fazendo os balões funcionarem Agora fica mais fácil de voltar depois Vamos derrotar este inimigo primeiro Receba o Tiner Tem que pegar no ponto fraco dele Todo inimigo tem um ponto fraco Volt pintei E não é esse o ponto fraco dele Vamos, os volt Aqui, amigo Amigo Ali, ó Ah, então você se acha o valentão Ai Vamos, os volt Isso aí, cara Não foi tão difícil, né Perceba De novo, de novo Ai, caraca Tô quase morrendo Preciso enfrentar eles por mim Marre Morreu Beleza Restituiremos e atacaremos ao amanhecer Vamos ver se nós temos os itens aqui Beleza Muitas graças Recuperei toda a minha vida Bora, os volt Bora descer o cano Ah, você sumiu Abre-te o sesamo Você gostaria ir para o lado norte da Main Street? Sim, eu gostaria Mais um lode Meu Deus Mas assim tu mata o vô Tu vai matar o Mickey Assim, velho Tu é muito mal Nossa, que bichice Cheguemos E aí, beleza? Mickey, é bom te ver de novo Peraí, você não estaria aqui Se a Wasteland nos estivesse em perigo Na verdade nós viemos aqui Para consertar os projetores Você sabe o que aconteceu com eles? Shhh Shhh Comigo Vem comigo Vocês acham que Que o terremoto destruiu eles, né? Mas o centro de projeção Foi destruído antes do terremoto É estranho, é? Mas eu não sei porquê Então tá, né? A subestação nas Rainbow Caverns Uma das primeiras atrações Construídas na Wasteland Para chegar até ela Você terá que pegar Os corredores de engenharia Nós chamamos de Deck Temos que falar com o Prescott Que ele vai nos ensinar Como chegar até as cavernas Bom, então eu vou ter que chegar Pelo lado direito da cidade Mas a sessão da cidade foi Foi interditada, né? Após o terremoto Beleza, ele falou que vai estar Perto da estátua Se eu precisar dele Eu acho que eu vou ter que Restaurar com a minha tinta, né? Pra poder desinterditar a cidade Ainda bem que eu tenho O pincel mático Sou foda Digdim, digdim, digdim Buenas tardes, meu brother Pula Pula Lá, lá no fundo Vamos só consertar isso aqui Primeiro, que isso aqui Tá me dando ódio, cara Essa coisa mal feita aqui Chicaca Você vai conseguir tirar Esse container? Não consigo Que mentira Madeira ruim Já tenho 51 tiquetes, mano É nóis que voa, bruxão Olha Uma vaca Tem um símbolo estranho ali, cara Spirit of Wasteland O espírito do Wasteland Ele tá falando que existem Doze espíritos Que são qualidades Que definem ele E foram espalhadas Por toda a Wasteland E coletar os pins Vão despertar os espíritos E ele falou que isso vai me ajudar Só que ele não move a boca, né Legal Hum, eu vou poder decidir Quais espíritos eu quero Que vão me dar novas habilidades Legal Vou falar aqui com o brother Sim, eu quero chegar ao DEC Sim, eu quero chegar ao DEC Beleza? Me leva lá Eu não quero saber dessas porcaria Se eu lixo Sim, pode usar o scrap metal Eu preciso comprar mais scrap metal Senão eu não vou poder seguir Bom, então ou eu compro ou encontro, né Hum, acho que eu vou comprar Eu tenho alguns tickets Vamos só coletar mais alguns por aqui E depois a gente vai lá na loja Nem faço ideia de onde é que tá a loja, tá Eu tô chutando aqui Vamos quebrar tudo Vamos 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 quebrar tudo Que isso aqui tá muito bom Sim, sim, cara Não vou te matar, princesa Ai, como eu tô bicha Boiolão Não tem nada de metal aqui Tá, vamos pro shopping então A gente fomo pro shopping Pra molde a gente Tranchar Que que é isso? Eu preciso de dinamite Ami uns bichos estranhos Um estar de gergelim Uh, achei incoletável Arte conceitual Até que tava gostoso Mas eu prefiro aipim O que que é isso aqui? Cinema Não é aqui dentro, né Bom, vamos dar uma olhada no cinema O que que tem aqui? Vamos Abre de sésamo Lol, eu fiquei pulando direto no Oswald Ah, tem que segurar o A Muito bem, hein, Flipper Vamos ver se é aqui que eu posso comprar alguma coisa E aí, meus brother Hum, eles não tem nada pra exibir no cinema E tem um porco dançando ali E ali são as quests secundárias, né Uhum, por que que todo mundo fala cantando nessa bagaça, velho? Isso me deixa com muito ódio Muita raiva Ah, isso aqui não é uma loja Isso aqui é uma véia Não, tu não pode me ajudar, sua véia Lixo Isto Ah, isso aqui tá fechado Jogo ruim Deve ser lá no Quinto Desinferno, né Vamos entrar aqui Cheguei no Caribe Ah, o Pin Trader Deveríamos trocar Ah, eu preciso disso aqui, cara Comprar Comprar Bom, se isso não for o suficiente Eu vou dar um tiro naquele cara Gastei tudo que eu tinha de pin E tem diversos materiais lá Não, pra que lado que era? Meu motor já tá perdido Lá no fundo Ali, o brother Meu brother É o carinha roxo O baldô Puta esses elementos de RPG do jogo Sim, cara Usa E vai e conserta a porcaria Ele vai consertar o moinho agora Olha que rápido O cara tem a força Ui, incoletável E vamos entrar aqui Cara, ele só removeu madeira Ele não consertou Voltamos, galera Vamos entrar aqui E bora descer o cano Uhul É nóis que vai pros esgotos, ômago Olha essa porcaria ali Desse Esse rol de filme não gira mais rápido Ô, louco Que isso? 2D? Não, não Não quero sair Não quero sair, não Tá legal isso aqui, velho Uhul Um puzzle Que troço mais foda, velho Fases em 2D no Epic É a melhor coisa do mundo Ai, droga Caí Prontinho, pessoal Voltamos E agora eu consegui A cidade especial Tá muito ruim Cara, o Oswald tá me dando ódio Jogar em 2 deve ser bem melhor, né Mas fazer o quê? Tá aí Eu destruo isso aqui como? Ah, é só usar o Tinder, né Pelo menos o Mickey tem alguma função Não é só o Oswald faz as coisas Tá bom, seu palhaço E olha o tamanho da roda de caminhão aqui Caraca Tá girando Tá girando Isso é cérebro ou é torta? Que tem ali no canto Bom, não interessa Não faz muita diferença, não Vamos derrubar esse globo mágico E colocar no alvo Fique Ô, louco Uma tartaruga correu E eles começaram a jogar torta no alvo Cada louco Com a sua mania Peraí Pulo duplo E vai Boa Agora eu posso passar Olha A cabeça dobra um Lincoln Nem é, hein Claro que é seu lixo Encontrei um pin E encontrei a saída também Vamos sair Você quer entrar no elevador para Osttown? Sim, eu quero Com certeza Você, 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 você quer Eu quero Mas você Se quer Hum, oiola É tudo gay, mano Calada Mais uma animação Oh, cola a boca Seu inútil Bem, bem Bem, bem Quem decidiu dar o ar da graça aqui? Ah, oi, cara Nós precisamos chegar até as cavernas coloridas Você pode nos ajudar? Ele falou que é no buraco de Tinner Que a gente tem que ir Ele falou que deram uns tanques Para o Goofy, né Que é o pateta E ele disse como dar upgrade nos tanques Mas é o pateta, né, cara Ele só faz porcaria Olha isso É que agora o pateta O pato Donald E a namorada do pato Donald Eu nem lembro qual é o nome dela Estão biônicos Olha só, ele virou um ninja Goofy, o que aconteceu? Bom, eu estava tentando consertar essas válvulas Como o Pratstock me disse Mas eu não sei o que eu fiz Porque elas começaram a explodir Eu te disse para usar uma válvula Não três Isso vai fazer elas ficarem instáveis E também vai fazer o trabalho ficar mais rápido Elas pareciam mais perigosas para mim Eu acho que eu vou na frente E vou utilizar as válvulas que tu me falou Ah, e aí pessoal Vocês podem me ajudar A apontar essas válvulas em movimento? Eu tenho certeza que você pode me ajudar Agora ele vai explicar o que é Fairy Sketch que o pateta está querendo Use um Fairy Sketch Em um objeto grande Ou até um inimigo Para fazê-los flotar Você pode então Colar com a paint Ou eletricidade Para enviar a correndo Uou Beleza, então eu tenho um Vingarda de Leviosa Basicamente, pelo que vocês viram na explicação ali Os desenhos fazem bem mais sentido Do que as letras que ele falou Beleza Quando você terminar as coisas Venha falar comigo Hum, boiola Beleza né Agora tem tempo para terminar isso aqui Bom pessoal Mas eu queria mostrar para vocês isso aí Se vocês tenham gostado de mais um vídeo Do game Epic Mickey 2 Versão do Nintendo Wii U Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se você curtiu, deixe seu like Adicione os favoritos Se é novo do canal E curtiu o conteúdo Se inscreve Muito obrigado por ter assistido até agora E até o próximo vídeo Aqui na Ultimate Gamer BR Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui